Adiante! Adiante! Vamos! Larguem suas armas. Ladiador, o Imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição. Vá para mim. De pé! De pé! Sua fama é justa, Espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor Renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. Como ousa me virar as costas? Escravo! Tire o capacete e me diga o seu nome. Meu nome é Maximus Décimos Meridius. Comandante dos Exércitos do Norte. General da Legião Félix. Servo leal do verdadeiro Imperador, Marcos Aurelius. Pai de um filho assassinado. Marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança. Nesta vida ou na próxima. Armas! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL